Música Olá, muito boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 15 de fevereiro, e está começando mais um Diário Legislativo. No nosso jornal você fica por dentro dos principais assuntos em discussão na Câmara e na cidade de São José dos Campos. E veja agora os destaques desta edição. Vereadores de São José se mobilizam e cobram medidas de prevenção para evitar novos desastres ambientais, como o da barragem que se rompeu no Rio Paraíba do Sul. Legislativo retoma audiências do programa Câmara Presente para discutir com a população a nova lei de zoneamento. Nesta época de volta às aulas, a Câmara dá início à nova temporada de visitas de escolas ao Legislativo. E segunda, é dia de falar de mercado de trabalho. No nosso quadro Seu Emprego, o assunto é como montar o currículo. Seja muito bem-vindo. O Diário Legislativo está no ar. O rompimento de uma lagoa de mineração que lançou resíduos no Paraíba do Sul tem sido motivo de debates aqui na Câmara. O acidente levantou o questionamento da necessidade de medidas de prevenção e fiscalização para evitar novos desastres ambientais. Os vereadores têm cobrado ações do Poder Público. O acidente ambiental que afetou o Rio Paraíba do Sul levou a Câmara de Vereadores de São José a se mobilizar para cobrar um pacote de recuperação e de fiscalização. O rompimento da barragem de uma lagoa de mineração em Jacareí resultou no despejo de sedimentos no rio, suspendendo o fornecimento de água em São José por 20 horas. Por meio de requerimentos, os parlamentares pretendem cobrar estudos sobre a situação de todas as cavas de areia existentes às margens do Rio Paraíba do Sul. Estima-se a existência de cerca de 300 cavas no entorno do rio. Uma visita até o local do acidente ambiental também será solicitada pela Comissão de Meio Ambiente. A Comissão de Meio Ambiente da Câmara de São José dos Campos, nós vamos fazer um pedido, um requerimento para que possamos, que a gente possa ir até a mineradora para fazer essa visita, acompanhar lá o que foi feito. Porque nós não pudemos entrar no dia por ser um local privado, então vamos pedir que a mineradora autorize a gente entrar para fazer o acompanhamento. E vamos cobrar dos órgãos competentes se realmente lá agora vai ter, a obra foi feita com êxito e com que garantia, para que os munícipes não possam ser penalizados. Eu estou encaminhando um ofício para a Secretaria de Meio Ambiente do Estado de São Paulo e para a Secretaria de Recursos Hídricos, cobrando explicações com relação à falta de fiscalização e também pedindo o mapeamento de todas as cavas de areias existentes. Hoje nós sabemos que tem cerca de 300 cavas, mas quantas estão ativas, quantas não, quantas estão regulares, quantas não, quantas estão em processo de renovação de licença, enfim, nós precisamos ter um diagnóstico de toda essa situação, para que a gente possa também cobrar o monitoramento. O presidente Shakespeare Carvalho convidou representantes da CETESB para dar esclarecimento sobre as obras de contenção da barragem e sobre o sistema de fiscalização das cavas de areia. Sabe que agora, semana que vem, já fizemos um convite para a CETESB, também está junto com a gente, para que possa prestar o seu esclarecimento e dizer por que não fiscalizou antes, ou por que deixou isso acontecer, se já existia um estudo anterior a esse rompimento, se não existia, se quais foram as penalidades aplicadas, tudo isso já foi questionado e tanto a CABESC como a CETESB, de pronto, já atendeu a Câmara Municipal, fizemos o contato no dia e pronto, eles já atenderam e estão dispostos a prestar todos os esclarecimentos para a população e vieram aqui na Câmara Municipal, que tem sido o palco dos grandes debates. A Força Tarefa Parlamentar cobra ainda ações de recuperação do Paraíba e de seus afluentes. Que a gente possa reverter esse episódio lamentável que enfrentamos nos últimos dias em investimentos para recuperar as margens do nosso Rio Paraíba do Sul, que estão totalmente desprovidos de proteção ciliar. Os nossos reservatórios têm centenas de pontos de erosão. Eu acho que as cavas de areia em São José dos Campos, felizmente, já estão desativadas. Nós não queremos isso para São José, mas eu acho que tem que ter um controle muito rígido com relação ao aparecimento de novas cavas clandestinas, como essa que está funcionando lá em Jacareí. A presidente da Comissão de Meio Ambiente cobrou ainda investimentos em São José. Você não vê mais projeto de recuperação de nascentes, você não vê mais plantio de árvores, você não vê mais recomposição da mata ciliar, você não vê mais o projeto de limpeza dos córregos, você não está vendo nada mais acontecer nessa cidade. O Rio Paraíba é responsável pelo abastecimento de toda a região e ainda cede água para o Rio de Janeiro desde a década de 50. Com a transposição das águas de sua bacia para o sistema cantareira, passará a abastecer também a metrópole paulista a partir de 2017. Outro foco de debates aqui na Câmara é a nova lei de zoneamento de São José dos Campos. Os vereadores têm apontado a necessidade de discutir com a população as alterações previstas à nova lei. E para garantir esse debate, foi criado o programa Câmara Presente. As audiências públicas do programa vão ser retomadas esta semana. Acompanhe na reportagem. A Câmara de São José dos Campos retoma no próximo dia 17, uma série de reuniões públicas sobre o projeto da nova lei de zoneamento, lei que define o que pode ser construído ou não em cada parte da cidade. O primeiro encontro de 2016 acontece no Salão da ACAZEM, Associação Casa de Amparo Social Emanuel, em Eugênio de Melo, a partir das 19h. A série de encontros integra o programa Câmara Presente, que leva para os bairros, faculdades e instituições de São José as principais discussões envolvendo o futuro da cidade. A ideia é criar um espaço aberto de discussão em que a comunidade possa contribuir com ideias e sugestões. Durante os encontros, a população pode se inscrever e usar a palavra para tirar dúvidas e fazer sugestões sobre a lei. Em 2015, cerca de 900 pessoas participaram das oito reuniões públicas e encaminharam ao Legislativo mais de 100 sugestões. Outra ferramenta de apoio do Legislativo na discussão sobre a nova lei de zoneamento é um hot site, disponível na página camarasjc.sp.gov.br. No espaço, é possível conferir a agenda das reuniões, assim como a íntegra do projeto de lei encaminhado pela Prefeitura. A população também pode encaminhar propostas e críticas através do ícone Fala Cidadão. Outro projeto da Câmara que retorna nesse início de ano é o programa de visitas monitoradas aqui no Legislativo. O programa é uma forma de apresentar aos estudantes de São José um pouco do trabalho realizado pelos vereadores da Câmara. A partir deste mês de fevereiro, a Câmara de São José reabre as portas para os alunos das escolas públicas e particulares da cidade através de seu programa de visitação monitorada. Uma oportunidade para que crianças e adolescentes tenham contato com o Legislativo e conheçam um pouco mais sobre o trabalho dos vereadores. No final da visita, os alunos recebem uma cartilha que conta um pouco a história da cidade. Para agendar uma visita monitorada à Câmara Municipal, entre em contato com a equipe de comunicação pelo telefone 3925 6708 ou e-mail imprensa arroba câmarasjc.sp.gov.br ou então pelo facebook.com.br barra câmarasjc. E no próximo bloco, você confere o nosso quadro especial sobre emprego. Vamos dar dicas de como montar o seu currículo. É daqui a pouco. Olá, estamos de volta com o Diário Legislativo. Como vocês já sabem, toda segunda-feira é dia do nosso quadro sobre mercado de trabalho. E hoje vamos te ajudar com dicas para montar o seu currículo. Então, acompanhe o quadro Seu Emprego. Na busca por uma vaga de emprego, vários quesitos são fundamentais. A postura do candidato, o grau de interesse pela vaga, o comportamento na hora da entrevista. Tudo isso conta, mas nada substitui um bom currículo. Saber colocar as informações de forma clara e objetiva pode ser fundamental na hora da contratação. É por isso que nós fomos às suas descobrir se a população sabe realmente montar um currículo. Para você, quais são as principais informações que devem conter no currículo? Bom, além dos dados pessoais, as qualificações, lugar onde estudou, algum curso superior, curso profissionalizante. Endereço, telefone, último emprego que eu trabalhei. Escolaridade, cursos, informações de endereço, informações dos cursos que você faz, uma faculdade, um curso superior, um curso técnico, mais ou menos isso. Eu fico com dúvida na parte do objetivo. Bom, depois de ouvir a população, agora nós vamos pegar algumas dicas com uma especialista. Nossa equipe de jornalismo conversou com uma coordenadora de RH que vai ajudar quem ainda tem dúvidas sobre esse assunto. Para dar algumas dicas, eu converso hoje com a Juliana Garcia. Ela é coordenadora de RH de uma agência de recrutamento da cidade. Juliana, muito obrigado por receber a TV Câmara. Eu imagino. Juliana, na análise do documento, qual é a primeira observação que vocês fazem? É a experiência profissional ou a formação da pessoa? Na verdade, o currículo tem que ser sempre o mais objetivo e o mais claro possível. Nós analisamos todas as informações do currículo, mas sem dúvida que a experiência profissional é um dos critérios bastante importantes na análise. Mais que a formação da pessoa? Isso depende dos requisitos da oportunidade em questão. Quando nós temos uma oportunidade em aberto, quem passa esse perfil detalhado é o gestor. De acordo com os critérios da vaga, nós vamos analisar esse currículo. Mas a experiência profissional, normalmente, é um dos critérios mais eliminatórios. Quais são os principais erros cometidos pelo candidato na elaboração do currículo? Olha, normalmente, o excesso de criatividade, às vezes as pessoas querem inovar, isso é positivo, mas não no currículo. É bacana no momento da entrevista, mas no currículo, como eu falei, sendo o mais objetivo e o mais claro possível. O que acontece também é o excesso de páginas, às vezes fazem um currículo muito extenso, omitem informações, informações como a idade é importante, informações como o período, tempo que você permaneceu naquela empresa. O fato de você ter ficado um mês ou ter ficado 10 anos naquela empresa, isso faz toda a diferença. E alguns currículos a gente percebe que tem omissão ou é involuntária, né? Às vezes é pé sem querer e às vezes até proposital, mas isso dificulta a nossa triagem. Na sua opinião, quanto mais experiência profissional, melhor? Ou é melhor deixar só o que é necessário para aquela vaga específica ou coloca toda a experiência profissional da pessoa? Qual é a melhor abordagem nesse caso? Então, na verdade, você tem um foco de direcionar o seu currículo para uma oportunidade. Se eu estou procurando uma oportunidade na área comercial, eu vou valorizar as minhas experiências naquela área comercial. Mas, como eu disse, se tiver uma lacuna, uma omissão no currículo, eu vou sempre me perguntar, mas o que ele fez do período tal até tal período? Então, assim, colocar a experiência profissional, mas valorizar a oportunidade que você está concorrendo. E a referência dos empregos anteriores, ela é importante no currículo? Não no currículo. Por quê? Como eu falei, o currículo tem que ser o mais objetivo, resumido possível. A referência, ela é importante, talvez, na próxima etapa do processo, numa entrevista, numa etapa final. No currículo, eu, particularmente, acho desnecessário. Uma dúvida que muitos candidatos têm em relação à foto. Ela é importante ter no currículo ou é dispensável? A foto, ela nunca pode ser o atrativo do currículo. Tem algumas pessoas que nos encaminham o currículo com foto. E, dependendo da área, pode até ser favorável o recebimento com foto. Mas o que acontece? O currículo tem que ser o atrativo, né? As informações, a experiência, a formação, um conjunto de informações tem que ser o foco. E algumas pessoas acabam mandando fotos. Ou fora do perfil, fotos em praia, fotos de perfil de Facebook, que não é muito objetivo para um contexto de trabalho. Se você vai encaminhar um currículo com fotografia, tem que ter o bom senso, tem que fazer com cuidado, encaminhar uma foto um pouco mais profissional, né? Porque tudo isso vai ser avaliado, com certeza. Juliana, muito obrigado pelas informações. Voltamos ao estúdio. E vocês viram aí a dica, né? Já aprenderam como montar o currículo, então fica a nossa boa sorte na busca de um emprego. E para te ajudar ainda mais, vamos agora apresentar as vagas disponíveis em São José. É hora da nossa agenda de serviços. O PAT, posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos, tem oportunidades de emprego para diversas áreas. As vagas disponíveis são para Auxiliar de limpeza, confeiteiro, encarregado de padaria, esteticista, estoquista, faxineiro, mecânico montador e operador de caixa. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT, levando o RG, CPF, carteira de trabalho e o cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, número 175, no centro. E no próximo bloco, você confere os resultados dos jogos do fim de semana das equipes joseenses no nosso Giro Esportivo. A gente já volta. Muito boa tarde, estamos de volta com o Diário Legislativo. Tem inscrições abertas para oficinas de arte aqui em São José. Então, confira na nossa agenda cultural. O SESC de São José está com inscrições abertas para o curso de Fotografia para Crianças. Além de estimular a criatividade, os pequenos vão aprender técnicas de iluminação, enquadramento e composição. Os participantes têm que levar a própria máquina. As inscrições terminam hoje e o curso começa nesta terça e vai até o dia 3 de março. A participação é gratuita. Para os adolescentes, tem curso de montagem cinematográfica. A cineasta Marina Bruno apresenta um histórico da montagem do cinema com dicas de cortes e planos. As inscrições vão até hoje e devem ser feitas no Espaço Tecnologias e Artes do SESC. As vagas são limitadas. Participe da nossa agenda enviando a sua sugestão para o e-mail tvcâmara.com.br E agora a gente acompanha a previsão do tempo para a tarde desta segunda e também para terça-feira. Pode chover durante a tarde desta segunda-feira. A probabilidade de chuva contra o voado é de 90%. A máxima chega aos 32 graus, mínima 21. Na terça, o céu se mantém nublado na maior parte do dia e também deve chover. A probabilidade é de 90%. O calor diminui um pouco e a máxima atinge os 29 graus, mínima 21. No Giro Esportivo você fica por dentro dos principais destaques do esporte joseense. O fim de semana foi de muitos jogos aqui para as equipes da cidade e teve disputa na Série A3 do Paulista e também na Superliga. O repórter Daniel Melo vai nos informar sobre os resultados. Daniel, muito boa tarde. Olá, muito boa tarde, Lucas Guerra. Boa tarde também ao telespectador do Diário Legislativo. Falando de futebol da Série A3, o final de semana não foi muito legal para as equipes de São José dos Campos. Isso porque o São José Esporte Clube, Águia do Vale, foi até a Olímpia e acabou voltando como uma derrota para a equipe da casa por 4 a 2. Já o São José dos Campos Futebol Clube, conforme imagens que você pode ver aí na sua telinha, foi goleado pela equipe do São Carlos com 3 gols de Elton ontem à tarde no estádio Martins Pereira. Na sequência da competição, o São José Esporte Clube volta a jogar na próxima quarta-feira pela sexta rodada, quando recebe o Atibaia e abre uma série de 5 partidas dentro do estádio Martins Pereira, o que será positivo para a Águia do Vale jogar frente ao seu torcedor. Já o São José dos Campos Futebol Clube, no mesmo dia e horário, na quarta-feira, às 8 horas da noite, joga no Major Levi Sobrinho em Limeira contra a Internacional. Na classificação do Campeonato Paulista da Série A3, conforme você pode ver aí na sua tela, o São Carlos, com essa vitória aqui em São José dos Campos, acabou passando a liderança pelo saldo de gols, acabou ficando com 13 pontos e divide com o Atibaia e o Flamengo a liderança da competição. O São José Esporte Clube caiu para a oitava colocação, era o quinto colocado, e o São José dos Campos Futebol Clube de 16º caiu para 18º na competição. O papo agora é Superliga Masculina de Vôlei, o São José acabou indo a Campinas enfrentar a equipe da casa e voltou com mais uma derrota na competição, desta vez por 3 sets a 1, e o prejuízo não foi só esse. Se o São José tivesse levado a partida pelo menos ao tie-break, poderia ter ganhado um pontinho e se mantido na fase de classificação para os playoffs, não foi isso que aconteceu. O Bento Vôlei venceu por 3 sets a 0 Canoas, conseguiu os dois pontos na competição e passou o São José na fase de classificação. A liderança ainda é do Sada Cruzeiro, seguido pelo Taubaté, o Sada tem 42, o Taubaté tem 40, o Bento Vôlei, que está como o último time na fase de classificação para os playoffs, tem 21, e o São José, que namora a fase de classificação, tem 20 pontos. Bem, estas são as informações do spot desta segunda-feira, eu volto amanhã aqui no Diário Legislativo. Até lá, Lucas Guerra. Muito obrigado, Daniel, pelas informações, e o Diário Legislativo fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, tenha uma ótima tarde e até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma